E para não me alongar muito, eu iria apresentar os nossos conferencistas. Vamos ter em primeiro lugar a Filomena Jassi, 27 anos, mestrada em cooperação e desenvolvimento internacional, neste momento é assistente social na Fundação HK, nacionalidade portuguesa, descendência de Guiné-Bissau. Presidente Eueres e passo desde já a palavra. Olá, bom dia a todos. Queria começar por dizer muito obrigada a todos que me enriqueceram neste percurso. Muito obrigada a todos por me ajudarem hoje a apresentar a minha vida e a falar um pouco de mim, a partilhar um pouco de mim. Sem esta experiência, sem passar a organização das ideias e a reflexão não seria tão rica. Por isso desde já, obrigada a todos. O meu nome é Filomena, eu nasci na Guiné-Bissau, vim para Portugal com 4 anos, estive entre Portugal e Espanha. A minha família é uma família imigrante, mas sem raízes cá, sem terem laços com Portugal. Tiveram foi uma oportunidade de vir para aqui. Isso faz com que nós não tivéssemos aqui pessoas de apoio. E então faz com que as minhas raízes tenham sido marcadas por contextos de grandes dificuldades económicas. Falta de oportunidades a vários níveis, não é? E muito difícil, muito difícil, tanto para mim, se calhar para mim menos, porque eu era criança. E então sentimos menos, gozamos mais a alegria da vida. Mas pelos meus pais e pelas pessoas que rodeavam, alguns amigos que veriam essa dificuldade. Quando eu falo dificuldade, falo de viver no metro, falo de, em Espanha, vivermos em barracões das obras, porque os meus pais trabalhavam no cultivo. Mas tive oportunidades, tantas oportunidades, que se prenderam com o facto dos meus pais conhecerem outras pessoas imigrantes que passavam por dificuldades e que mostraram várias possibilidades. Que mostraram a possibilidade de poder vir para um colégio, de ter outra família de acolhimento que nada tinha a ver com o contexto onde eu estava, que eram brancos, classe alta, ou seja, com outro nível de vida. E que me ajudaram a cultivar muito o que eu sou, não é? Estas duas realidades. Ajudaram a inspirar-me e avançar para a minha vida. E ajudaram-me aqui a ter um melhor entendimento da religião, que é algo que eu prezo muito. De o meu percurso ter sempre sido marcado por fazer voluntariado e por cultivar o que de melhor eu era. Ou mesmo que não seja tentar, que é o caso da dança, que eu não sei dançar, mas que eu gosto imenso, enquanto arte que me inspira e me faz avançar. Com isto eu quero dizer que houve muitas pessoas, houve instituições que marcaram concretamente o percurso. E que isto tanto foi de pessoas, de diferentes pessoas, não é? De diferentes contextos e diferentes realidades. Mas eu senti, como eu consegui, eu pensava, bem, eu não fiquei na Guiné, consegui vir para Portugal. Não trabalhei nas hortas, como os meus pais, não trabalho duro, consegui estudar. Consegui depois fazer o mestrado. Depois pensei, ah pá, fogo, já tinha conseguido tanto, é melhor, bem, agora até calma. Porque tanta sorte numa pessoa só, é difícil de gerir e se calhar é melhor não ter assim tantas expectativas. E já tinha alcançado tanto, então a minha vida poderia ir a seguir o curso normal. Eu sou uma pessoa muito emotiva, muito à busca de paixão e de sonhos e de coisas. E sentia que agora eu não tinha nenhum projeto. Os meus irmãos, porque eu, por ter crescido no colégio, sempre cuidei dos meus irmãos, não é? Sempre fui pai e sempre fui mãe deles. E eu senti que agora, como eles estavam crescidos, já tinham passado da adolescência, já tinham passado dessas coisas, o que é que eu podia fazer? Mas ao mesmo tempo eu sentia-me cansada. Cansada de ter lutado tanto, não é? Cansada de... A vida, parece que estamos numa corda, sempre a subir, sempre a subir. Pronto, de repente vem uma alufada de ar fresco, mas... Pronto, eu achava, bem, é melhor calmar e avançar. Mas com calma. Só que depois, ao longo deste ano, que aconteceram muitas coisas, aconteceu também a academia. E a academia, de facto, foi um marco muito importante. Foi um marco muito importante porque me ajudou a organizar. Tudo o que eu era, nesta relação dos outros, que eu não sabia explicar, não sabia dar nome. O fazer coisas constantemente, o não olhar para mim, o conceito Ubuntu veio me dizer e explicar estas coisas que eu sentia, que estava inquieta dentro de mim e que não sabia muito bem como gerê-las. E este conceito do Ubuntu simples, dizer, eu sou porque tu és, eu percebi que todas estas minhas experiências foram enriquecidas por todas estas pessoas, por todas estas instituições que fizeram parte da minha vida. E com isso fez com que eu me sentisse muito grata por tudo, não é? E por todos e por dizer várias vezes muito obrigado. E, acima de tudo, o Ubuntu veio reconhecer o não ter pena, o não ficar cansado, o reconhecer que a vida é realmente estas lutas constantes. Mas usufruir desses momentos, não é? Usufruir e construir algo. Por isso eu sinto que o Ubuntu veio-me ajudar a organizar e, principalmente, veio-me ajudar a orientar um projeto. Orientar um projeto de vida, que assentam, obviamente, na construção de uma família, porque eu agora posso escolher a família que eu vou ter, em construir projetos profissionais mais sólidos e em servir. E o Ubuntu veio, esta experiência e o Ubuntu, não só o conceito, mas o conceito nas pessoas que tiveram comigo ao longo deste ano, veio-me trazer uma coisa muito importante, que nesta luta do ser africano, por vezes, perdemos a profundidade ou perdemos a noção de qualidade das coisas. E eu tive a experiência, eu fui exposta pelos meus colegas, não é? Que, sendo descendentes de Emirantes, lutavam como eu, mas com uma qualidade profunda nas coisas que faziam, não é? E eu senti-me grata e senti, não, realmente, o ser africano também corresponde a uma coisa de valor, mas valor muito alto, não é? E isso muda a nossa perspectiva, muda o nosso empenho e muda a nossa vontade e as nossas parcerias no fazer as coisas. E também acalmou-me, acalmou-me no projeto que eu quero desenvolver. Eu tenho viajado muito, principalmente por África, e gostava muito de trabalhar lá, só que ao mesmo tempo eu não queria sair daqui, e eu não sabia muito bem o que eu havia de fazer. E então, veio-me ajudar a dizer, não, eu posso fazer um projeto lá, posso desenvolver um projeto lá, mas também estar cá. E então foi na agricultura, e foi no poder de eu ser mulher, porque sempre foi essa experiência que eu tive das minhas famílias, que eu pensei, bem, então posso fazer isso. Posso pôr os valores que eu acredito neste projeto e ajudar a desenvolver. Mas isto, como o Dr. Rui Vilar estava a dizer, o Dr. e o Engenheiro, o Roberto Carneiro também estava a dizer, ainda é muita luta, existem muitas estradas. E isso não significa que todas estas minhas encatações estejam resolvidas, mas significa que têm um rumo, não é? Não significa também que eu tenha recursos, que eu continuo a lutar, a ter que trabalhar, a desempenhar o meu trabalho da melhor forma e com maior qualidade. E não significa que seja fácil, porque vou ter que encontrar pessoas que me ajudem na construção disso. Mas significa uma coisa muito importante, é que eu tenho um plano. Tenho um plano, não é? Tenho pessoas e consigo reconhecer, eu consigo perceber que tenho pessoas que me amam e esta relação do amor que me fortalece e me faz avançar para a frente e reconhecer que eu mereço esse amor também. E acima de tudo, tenho vontade e o sonho de escrever uma história coletiva de um mundo melhor, não é? Um mundo de sonhos realizados, não só sonhos meus, mas sonhos deste projeto entre a Guiné e entre Portugal, ancorado na agricultura, ancorado no valor das mulheres e ancorado na evolução de um povo, não é? E de pessoas que me cercam. E então, sinto que é um projeto que dará oportunidade a que não sou eu, mas que todos também construam construam os seus sonhos da melhor forma. Por isso, eu como sinto grata. Sinto-me grata acima de tudo. Sinto-me feliz. Sinto-me feliz por poder dizer a todos aqui e a alguns que não estão cá, mas que sabem que estão no meu coração. Obrigada e bem-aja por tudo. Obrigada.